Informações dos feirantes aqui da Feira da Cidade Operária, a equipe da Blitz Urbana da Prefeitura de São Luís, chegou até esse local aqui, de acesso ao bairro Cidade Operária em São Luís, onde ficavam dezenas de bancas de vendas de diversos produtos, diversos alimentos aqui na feira. E as equipes chegaram, de acordo com os feirantes, ainda de acordo com informações dos feirantes, sem avisar, e retiraram todo o material, as madeiras, que eram as bancas, retiraram as bancas. E alguns deles denunciam e reclamaram que não foram avisados e que prejudicou aqui o trabalho deles. Vamos ouvir. Rapaz, eu não fui avisada. Ah, vamos chegar e pedir, mas o rapaz, o técnico, pediu para a gente tirar, né? Outros feirantes reclamam dos prejuízos da retirada das barracas porque alguns produtos foram danificados, porque, segundo eles, os fiscais não esperaram que eles retirassem o material das bancas. Vamos ouvir a dona Cátia, que é uma feirante que foi prejudicada com a retirada das bancas. Tivemos prejuízo porque hoje é dia de compra, de vendas, entendeu? A pessoa vai para o João Paulo, sai de madrugada, compra o nosso material, estamos aqui para trabalhar, para ganhar o nosso sustento, o nosso dinheiro e fomos interceptados pela polícia, pelo pessoal. Então, nós temos que ter o nosso direito, onde nós vamos trabalhar, como nós vamos trabalhar e nós estamos precisando de uma assistência. Então, a maioria aqui não tem vagabundo, tem pai de família e mãe de família trabalhando. Muito obrigada, Thaí. Muita gente reclamando dos prejuízos, também da forma, como eles dizem, que foram abordados pela Blitz Urbana e que retirou aqui as barracas aqui da feira da cidade e operaram mais uma situação lamentável. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.